Música A chegada do Papai Noel do Colégio Queiroz Brunelli e das escolas de educação infantil primeiros passos na unidade da Lagoinha. Música Papai Noel! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ai, Papai Noel, que fogo, o senhor chegou aqui na escola, Queiroz Brunelli. É uma alegria imensa poder estar aqui mais um ano para trazer alegria a essas crianças maravilhosas dos Queiroz Brunelli. E escola de educação infantil primeiros passos. As duas juntas, primeiros passos em Queiroz Brunelli. Ho, ho, ho! Vamos lá, Papai Noel, que bom que o senhor chegou. Eu estou tão ansioso quanto as crianças. É! Fala tchau para o comandante. Ho, ho, ho! Meus ajudantes! Ho, ho, ho! Olha, Nilce, é um prazer muito grande poder estar aqui mais um ano, viu? E muito obrigado pela oportunidade. É um prazer, Papai Noel, você é o cara! É massa! Olha, minhas crianças! Nilceia Queiroz Brunelli, diretora do Colégio Queiroz Brunelli e das Escolas de Educação Infantil Primeiros Passos. Nilceia, é sempre uma emoção eu vir aqui todo ano para receber esse Papai Noel da escola, do Colégio Queiroz Brunelli e da Escola de Educação Infantil Primeiros Passos. É muito emocionante. Olha, Neuza, há anos, né? E a emoção parece que, assim, é exatamente igual, né? E eu vejo, inclusive, alguns pais que chegam aqui para fazer alguma coisa dentro da escola, eles aproveitam esse momento para também assistir esse espetáculo. E a emoção, assim, é como que isso transborda, né? E o mais gostoso de tudo isso é o Papai Noel chegar e começar a chorar ao ver todas as crianças esperando, né? Então, é muita emoção, realmente. E as crianças é um dia de festa, porque elas vieram às 9 horas da manhã, elas brincaram, elas almoçaram, aquele macarrão delicioso com frango da tia. Exatamente. É o famoso, a macarronada com frango assado, né? E salada de folhas, enfim. É um dia realmente preparado, né? A nutricionista, junto com toda a equipe, prepara um cardápio especial. Nós trouxemos aí alguns brinquedos infláveis, onde as crianças podem aproveitar. Tiveram um momento de descanso para agora receber o nosso bom velhinho. Então, é realmente uma emoção. Mais uma vez, eu agradeço a colaboração das famílias, porque sem as famílias nós não conseguiríamos realmente preparar um evento tão grandioso e tão emocionante. E todas as crianças ganham presentes. Todas as crianças, elas ganham um presente, né? Isso é em função da colaboração da família. E é tudo preparado com muito carinho. Eles estão, assim, eufóricos. Há uma semana em contagem regressiva com a chegada do Papai Noel e ainda de helicóptero, né, Neuza? Mas está ótimo e parabéns. E o Feliz Natal, um bom ano novo para você, para toda a família Queiroz Brunelli, Primeiros Passos. Olha, isso mesmo. Feliz Natal para nós. Eu quero aproveitar, Neuza, e agradecer a todas as famílias, a minha equipe que se dedica sempre, né? Todos os nossos alunos, alguns já partindo aí para o primeiro colegial. Eu estou muito orgulhosa desses alunos que estão partindo. Assim, realmente, nota 10. Eu estou orgulhosa. Se despontando aí nos vestibulinhos de grandes escolas. Missão cumprida. E é isso, começar o ano de 2018, né? Otimista, estamos aí com um projeto. Vamos iniciar mais a construção de 12 salas de aula. É isso, nós estamos trabalhando. E como eu sempre digo, né? Essa coisa do que o Brasil passa. Vamos fazer a nossa parte, né, Neuza? Porque aí as coisas acontecem. Mais uma vez, um agradecimento aos nossos alunos. Às famílias que estão aí, felizes. Eu sempre digo que os nossos alunos são os mais bonitos, os mais felizes e os mais inteligentes. E a você também. Muito obrigada, Neuza. Obrigada a você. That's the Jingle Bell Rock JINGLE BELL JINGLE BELL JINGLE BELL